O que vão dizer Só quero ter Meu bem aqui comigo Esqueço tudo Que ela me fez Para o diabo os conselhos de vocês O que existe é mais que amor em mim Eu sei que é triste Mas eu morro assim Minha saudade É muito grande Esqueço tudo Que ela me fez Para o diabo os conselhos de vocês Canto e ainda vou andando pelo mundo Vão me condenar Mas o que eu quero é ir pra junto Do meu bem de uma vez Para o diabo os conselhos de vocês Para o diabo os conselhos de vocês Música Canto e ainda vou andando pelo mundo Vão me condenar Mas o que eu quero é ir pra junto Do meu bem de uma vez Para o diabo os conselhos de vocês 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 Música Música